O WhatsApp finalmente liberou uma função muito pedida pelos seus usuários, que é a possibilidade de você criar uma enquete aí no aplicativo. Você pode estar criando essa enquete tanto em chat com contatos, como também em chat de grupos. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como é simples e rápido você criar essas enquetes, beleza? Bom, então sem mais enrolação aí, vamos para o vídeo. O que o WhatsApp vai fazer aí é abrir o seu WhatsApp, entrar em uma conversa, certo, de um grupo ou de um contato, vai selecionar aqui a opção de anexo desse clipe até aparecer essas opções e você vem aqui em enquete. Agora aqui você vai preencher todos esses dados, certo? Em pergunta você vai colocar a pergunta que você quer para a enquete e aqui em opção você vai colocar as respostas para o pessoal estar marcando aí qual eles acham correta ou qual eles preferem. No caso, dependendo da pergunta que você colocar aqui, ok? Fiz um exemplo aqui, assim que você preencher esses dados, vem aqui no ícone de enviar e pronto. A enquete vai estar criada. Agora, assim que a pessoa votar aqui, por exemplo, vai estar marcando esse campozinho de votos, certo? E se você quiser ver todos os votos aí, é só vir aqui em ver votos. E aqui vai mostrar todos os contatos que marcaram a opção sim e os contatos que marcaram a opção não, ok? Bom, esse é o vídeo, simples e rápido. Espero que você tenha gostado aí. Se você gostou, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreva. E se ficou com alguma dúvida, pode comentar abaixo, ok? Bom, muito obrigado e até a próxima!